E vai reto do Palmasireiro, Palmasireiro E vai reto do Palmasireiro Amém. Com pôr, com pôr, com pôr, com pôr nasceu Prepar essa seta para amarrar seu É tri buttô amarrar seu É nó sem Prepar essa seta para amarrar seu É nó sem Eu vá reto sim, agora vai ser Eu vá reto sim, agora vai ser Eu vou ser, eu vou ser Eu vá reto sim, agora vai ser Amém. 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 Amém.